Aí, agora a parte... Puta, que parte é essa, véi? Doze. Isso aí, é... Oh, tá alto. Oh, mano. Oh, que que é isso aqui? Ah, cadeira de roda. Por que tem cadeira de roda na escola? É, então. A última parte eu usei a... A bolinha lá. E falei que ia ver o... O primeiro andar, né? Ah, só vamos... Vamos abrir essa porta aqui. Será que tá... Ah, já tá de certo. O bicho sumiu tudo. Será que é porque eu matei? Oh, quebrou. Só que a gente... Eu falei que ia no banheiro? Aí, finalmente um bichinho. Não, véi. Só que o... O... O banheiro só dá pra ir pro primeiro andar, né? Véi, sai. Caralho. Tanto o banheiro... É uma coisa assim, porque tipo... Aqui. Aqui. Ah, tem um corpo ali. Não mexe, por favor. Ah, o que tá escrito aqui? Lenard Hein. O bicho que existe. Tá bom. Fica aí. Aí, a gente entra aqui. Não sei por qual motivo... Vai parar no segundo andar. Cadê a chave? Ah. Aí, aqui a gente vai... Pro segundo andar. Não sei por quê. Porque até aqui, ó. O banheiro é diferente, né? É, eu tô apertando aqui, mas não sai. Hum. Então, não é assim que é pra ir. Ou será que é esse banheiro? Do segundo andar das meninas. É, também não é. Hum. Fudeu agora, véi. E a última parte deu 12 minutos, se não me engano. Eu vou ter que acelerar. Ela vai ficar uma bosta. Hum. Onde eu tinha começado? Por cima, né? Tem um storage. Ah, vamos dar uma volta de novo pela escola. Assim é melhor. Ah. Ah, já dá pra dar a volta por aqui. Calma, calma, véi. Aí. Aí, vamos entrar aqui. Nem bichinho tem mais aqui. Ampuro. Que isso? Ah, ampola. O que é ampola? É isso aqui. Ó. Isso aqui aumenta a vida ao máximo e ainda... Ela fica regenerando. Sugou, hein? E aqui não tem nada. Ainda bem que não tem nada. Se tivesse, eu já fugia daqui. Hum. E agora? Será que dá pra entrar? Ah, tá trancado. E aqui. E aí, Joe? Sai, caralho. Sai, caralho. Puta, os meus remedinhos estão acabando já. Vou ter que começar a matar esses... Feliz aí. Tá, e aqui não tem nada. Aqui, será que eu abri? Aí, abri agora. Vamos ver aqui dentro. O que que era aqui? Ah, esse bicho não me assusta mais, hein? Ah, aqui a gente entra aqui. O que era essa cara? Ah. Ah, esse barulho. Uou. Então não tem nada. Essa aqui foi a sala que eu peguei a bolinha, né? É. Tem nada aqui também. Vamos embora. É... Como aqui não tem lugar pra descer, a gente sobe. Aí, vamos ver o segundo andar agora. O que que a gente pode encontrar, né? Hum... Ah, aqui tinha aqueles bichinhos paia, né? Vamos ver aqui. Calma aí. Seguindo pelo mapa... O lugar que desceu a... A chave... É nesse corredor daqui. É que tá quebrado, não dá pra entrar. Tá quebrado também. Era pra ser aqui. Ué. Não tem. Hum... Será que é aqui? Ah, aqui é onde fez barulho, velho. Nossa, que bosta. Uh! Oh! Tá, boa. Ah, o livro tava aberto, né? Ah, que susto. Achei que ele tava vindo... Bicho. Ok, a gente... Vem aqui já. Não teve nada. Aqui tá trancado. Tá, boa. Aqui tá trancado. Hum... Oh, velho. Fodeu. É, já vai dar quase 10 minutos sem nenhum avanço. Não pode isso, né? Calma, calma, calma. Olha essa musiquinha aí. Por menos... Por menos... Acho que dessa vez não vai aparecer mais nenhum... Nenhum corpo saindo do... Do armário, né? Ah, eu falei que ninguém tá mais pra mim. Então, aqui... Cadê o barulho? Pode vir agora. Sua porra. Você mesmo. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. O que é isso? Não tem nada. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. O velho. O engano... Ok, vamos voltar para aquela sala, a sala não, para o primeiro lugar onde a gente veio, vai para cá. Não teve nenhum avanço nesse vídeo, mas uma bosta. É aqui. Que parque! Aqui, olha! Ah, moleque! Quando eu completou 10 minutos eu achei o bagulho! Essa aqui é a chave da sala de aula, né? Isso aí! Ainda bem que achei. Então... Vai dar 10 minutos já, né? Ah, então vou despedindo aqui, falta 25 segundos agora. É... Pedi desculpa por não ter nenhum avanço aqui, mas... Essa foi a parte 12. É a parte 12. Do Silent Hill com Hiro. É... Eu fico aqui. Obrigado por assistir e... A próxima parte a gente vai entrar na sala, né? Vou gastar essa chave, então... Falou aí pra vocês galera! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!